Fala pessoal, fala pessoal, vambora, 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 vamos tratar das coisas do Internacional e eu tenho que falar com você sobre dois jogadores em especial, um que deve estar saindo do clube e outro que deveria estar saindo do time. Eu quero falar sobre isso com vocês a partir de agora, vem comigo, vem com o Baldasso, mas antes presta atenção aqui, tu tem 65 anos de idade ou mais e ainda não te aposentou, mas tu tem direito ao benefício assistencial, tu tem uma doença que te impede de trabalhar, tentou o benefício assistencial e não conseguiu, opa, tem alguma coisa errada, tu tem uma dificuldade física, uma limitação física que te impede de trabalhar, tem direito ao benefício assistencial também. Para a condução de tudo isso, SOS Aposentadoria, está aqui na tela o WhatsApp, chama eles, eles vão conduzir todo esse processo para ti, tá bom? Gurizada, vamos falar sobre o Vitão e tem muita coisa para falar sobre o Vitão, especialmente neste momento em que há notícia que ele para por um mês que mais ou menos coincide, está lesionado, mais ou menos coincide com o término do seu contrato. E em princípio ele vai embora, né? Nós estamos falando desde o ano passado, quando o Vitão estava em super alta sobre o Inter comprar esse jogador. O Inter fez um ou dois movimentos sem nenhum sucesso, nem próximo disso com o Shakhtar, que já está puto com o Inter porque o Inter levou o Vitão, Vitão, né? Levou o Vitão em cima de uma normativa da FIFA, então não teve negócio. Para a gente contextualizar, e aí eu vou dizer o que eu acho, tá? Sobre perder o Vitão. No ano passado, o Vitão ia voltar para o Shakhtar, só três meses de empréstimo, e aí veio a normativa da FIFA permitindo que o jogador suspendesse seus contratos lá na zona da guerra, o Vitão fez isso e fechou um contrato de um ano com o Inter que termina agora mês que vem, né? O Shakhtar ficou puto, foi para a FIFA reclamar, mas era a normativa da FIFA. O Inter tem uma informação, não é que o Inter tem informação, o Inter tem um zoom, zoom, zoom de bastidor de que a FIFA poderia fazer a mesma coisa agora, de novo, permitir de novo que os jogadores suspendessem por mais um ano seus contratos lá, e aí o Vitão renovaria mais um ano com o Internacional. Mas isso é bastidor, isso não é confirmado ainda. Mas em princípio o Vitão vai embora, porque o Inter não vai comprar o Vitão. O Inter não vai comprar o Vitão. Então o Vitão talvez não jogue mais com a camisa do Internacional, porque agora está lesionado, vai até o seu final do contrato sem poder jogar. O que seria perder o Vitão neste momento? Nós temos dois Vitão. Dois. Nós temos o do ano passado e o desse ano. O do ano passado nós chegamos a falar nele na próxima Copa do Mundo como zagueiro titular. E havia um desespero com a possibilidade de perdê-lo. O de agora não está jogando nada. O Vitão de 2023 é uma caricatura dele mesmo, está jogando nada. Bom, mas aí tu vai levar em consideração que o time não está jogando nada, que outros jogadores muito bons como Bustos, de pena, passaram a não jogar nada também. E o Vitão está dentro desse processo, tem que dar um desconto. O que está acontecendo? Mas o fato é que neste momento, pelo que o Vitão está jogando, nós não temos um desespero de perder o Vitão. O Inter está tratando com o Bruno Mendes a possibilidade da volta dele, mas não seria agora, seria lá adiante. Vamos ver, vamos ver. Nós temos o Moledo, mas comecem a contar com a possibilidade de perder o Vitão. Porque existe essa possibilidade. E a outra questão que é muito importante tratar é o de pena. Porque aí tem coisas extra-campo para a gente tratar também. E nós vamos falar sobre isso agora. Antes, quero dar o recado para você que está assistindo aqui. Tu está com o nome sujo, te atrapalhou com uma dívida, não conseguiu pagar e sujou o teu nome. CPF negativado, CNPJ da tua empresa preso nas instituições de proteção ao crédito, está desesperado, está sem crédito. O que tu faz agora? Maldas, você tem que pagar a dívida para limpar meu nome. É, mas tu pode limpar antes, com a Life Assessoria. Life Assessoria, numa ação rápida, segura e eficaz. Eles vão limpar o teu nome agora. E tu vai voltar a ter crédito para poder trabalhar, até para pagar o que tu está devendo. Chama agora nesse WhatsApp que está aqui na tela. Chama agora no WhatsApp, tá bom? O de pena, que eu tenho criticado bastante, porque não está jogando absolutamente nada e está parecendo displicente em campo, estaria com um problema particular que surgiu nos últimos dias. Uma doença na família relacionada ao pai dele, e isso estaria afetando. E algumas pessoas me cobraram, inclusive. Porra, Baldasso, tu está dando um pau no de pena que está jogando mal, o cara está com um problema na família. Beleza, se ele realmente tem um problema na família. Eu, obviamente, tenho que atenuar. Tenho que atenuar a minha crítica em relação ao jogador, porque a gente sabe o quanto um problema familiar pode te afetar, inclusive, no lado profissional. Mas aí a questão passa a ser outra. Como é que está jogando? Por que que deixam jogar? Se ele está com um problema familiar que está afetando a condução dele? Me contem. O Inter não tem psicólogo? Não tem alguém que possa chegar para o Mano Menezes, que esteja conversando com os jogadores e dizer, Mano, o de pena não pode jogar, o cara está abalado psicologicamente e tira do time. É um absurdo isso? É um absurdo? É grave? Gravíssimo? Aí eu retiro a minha crítica especial ao de pena por conta do problema familiar e vou transferir a crítica para o Inter, que mais uma vez tem uma condução amadora de um processo, de um cara que não tem condições psicológicas para jogar e está jogando. Sabe, o Inter tem coisas inacreditáveis. Beijo para vocês, até mais.